E aí pessoal, eu sou o Steffi Roy e hoje vou trazer pra vocês mais uma lenda, mais um mito da nossa mitologia brasileira diretamente da página Milma Meluco, link na descrição pra vocês conferirem E hoje vou falar sobre o Profeta da Chuva e vamos lá Profeta da Chuva Numa entrevista concedida ao Unitário de Fortaleza, edição de 25 de dezembro de 1953 Roque de Macedo enumerou 12 de suas experiências de inverno, baseado nas quais pressagiava excelente inverno para o ano seguinte 1. Fêmeas do Tatu estão prontas para dar cria nos primeiros dias de janeiro 2. As pebas estão com carrapato na barriga. Quando o carrapato aparecer no sovaco, a chuva cairá 3. A cobra cascavel está muito gorda e com filhotes 4. Besouro Serra Grosso começou a trabalhar desde o mês de junho e continua nessa fainha de derrubar galhos secos de aroeiras e sabiais 5. A coruja-bode está espantando os cavaleiros com os seus berros no sertão e a caoã já principiou seus gritos nas matas 6. O Tetel não foge mais quando alguém se aproxima dos seus ninhos, mas voa em torno, defendendo-os e só faz isso quando vai haver inverno, para alimentar os filhotes. Vai aparecer Tetel novo em janeiro 7. As abelhas de ferrão fizeram suas casas com as portilhas viradas para o poente, para evitar a chuva 8. As marias de barro fizeram suas casas com as portinhas viradas para o poente, para evitar a chuva 9. As maritacas estão se mudando dos leitos dos rios para os tabuleiros 10. Os bacuris atiram palha para o lombo e dão cambalhotas, isso pela madrugada 11. Os sapos e os cururus estão de boca aberta no mundo 12. Está chovendo no Piauí Essa é... tá mais pra lenda, né? De quando vai... vira a chuva e o inverno Que... eu fiquei sabendo que no norte, acho que é no nordeste, se eu não me engano, que eles falam que é inverno quando tá chovendo e é verão quando tá sol. Um modo de dizer, né? É... não necessariamente é isso, porque não é. Enfim, eu fiquei sabendo que dá compartilhar com vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa lenda. Deixem nos comentários que vocês acharam desse... disso. Muitas palavras difíceis que eu não consegui pronunciar muito bem. Me desculpem qualquer coisa. E... e me seguem nas minhas redes sociais, links na descrição pra vocês me seguirem lá. Compartilhem nas suas redes sociais pra só ficar sabendo mais lendas do nosso Brasil. E eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui!